Com a palavra pela ordem, deputado Júnior Mock. Senhor presidente, quero solicitar a vossa excelência que me permita, no momento do pequeno expediente, ainda não estava o meu expediente em mãos para fazer a leitura, portanto solicito a oportunidade de fazê-lo nesse momento. São dois projetos de lei, senhor presidente, que eu entrego aqui no pequeno expediente para tramitação nesta Casa de Leis. O primeiro é um projeto de lei que obriga as operadoras de plano de saúde que atuem no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul a notificar usuários prévia e individualmente sobre o descredenciamento de hospitais, clínicas, laboratórios, médicos e assemelhados, bem como sobre novos credenciamentos. Artigo 1º, as operadoras de plano de saúde que atuam no Estado de Mato Grosso do Sul ficam obrigadas a notificar os usuários prévia e individualmente sobre o descredenciamento de hospitais, clínicas, laboratórios, médicos e assemelhados, bem como sobre novos credenciamentos a partir da expedição do último guia médico online ou impresso. Parágrafo único. A comunicação referida no capítulo deste artigo deve ocorrer por meio eletrônico ou impresso no prazo máximo de 30 dias, devendo também ser indicada expressamente no guia médico anual. Artigo 2º, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, o descumprimento disposto nesta lei sujeitará aos infratores as seguintes sanções. Advertência e aplicações das sanções previstas no artigo 56 e 57 da Lei Federal 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. E o outro projeto, senhor presidente, é o que assegura aos indivíduos afetados pela síndrome de Von Recklehausen, que é a neurofibromatose, os mesmos direitos legalmente reconhecidos às pessoas com deficiência. O artigo 1º, as pessoas diagnosticadas com a síndrome de Von Recklehausen, neurofibromatose, ficam assegurados todos os direitos destinados às pessoas com deficiência, especialmente os previstos na legislação estadual em vigor, que trata sobre os direitos das pessoas com deficiência. Parágrafo único. A neurofibromatose, também conhecida como doença de Von Recklehausen, constitui três doenças genéticas autossômicas dominantes que têm em comum o surgimento de tumores benignos múltiplos no sistema nervoso e apresentam-se nas formas clínicas de neurofibromatose tipo 1 e neurofibromatose tipo 2 e schwannomatose. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É só, Sr. Presidente.